Então, porque o Taiti é uma verdadeira prática de união, de união do homem com o céu, de união de duas energias opostas, união. Então, com a prática do Taiti, na medida em que você une essas energias internamente, em que teu espírito e corpo ficam unidos, aí é possível restaurar quaisquer falhas do organismo. Por isso que o mestre fala que é uma verdadeira prática de medicina, onde teu ser entra em auto-equilíbrio. Então, mesmo numa cidade como São Paulo, né, mas assim, que dá pra você manter esse equilíbrio, em primeiro lugar, tendo um autoconhecimento, sabendo que você é uma pequena natureza. Então, tudo que tem no céu, tudo que tem na terra, tem dentro de você. E aí, se conhecendo, você se conhecendo dentro dessa dimensão, aí você, então, teu coração se abre. Quer dizer que a verdadeira riqueza está na natureza, porque a natureza é muito mais rica, né, e você pode estar se alimentando dela. Então, tendo essa compreensão, né, aí o homem não entra mais em disputa, e aí, então, ele pode, assim, viver de uma forma mais pacífica, né, harmoniosa, e com isso, então, ele vai, com certeza, ter um equilíbrio maior. A alteração emocional faz com que a sua energia e o seu sangue se transformem negativamente. Porque aí, não só o espírito serena, como também todo o corpo, através dessa movimentação suave, lenta e circular, entra em auto-equilíbrio. Antes de iniciar os movimentos, o mestre ficou um tempo parado, né, assim, foram fazendo uma preparação, né, naquela postura vertical, que é uma forma, assim, não só de relaxamento, como de ligação com a energia do céu. Porque, então, é uma prática para despeçar a espiritualidade. Mas, depois, o mestre ficou um tempo nessa postura, que é a postura de abraçar a árvore. É uma postura de integração, né, de energia da natureza, né, com o homem. Em primeiro lugar, através da própria postura, se une as energias dentro do seu próprio corpo. E depois, então, ocorre a troca, a integração com a energia da natureza. Por isso que ela também é chamada de postura do universo. Aí, depois, na sequência de movimentos também, onde deu para ver os passos, né, Numa combinação com o movimento das mãos, Os passos, os pés, numa relação de cheio e vazio, e as mãos, numa relação de yin e yang, Então, estavam num verdadeiro treinamento de energia. Agora, observar como a movimentação é totalmente circular. O movimento circular é um aprendizado do movimento natural, né, A lei da natureza é uma lei circular. É um movimento de expansão e recolhimento, né, Onde, quando se expande a palma da mão, a base da palma empurra para frente, O centro das palmas expira e os dedos levantam. E depois, se ligando com a energia da natureza, E depois recolhem essa energia nova para dentro do corpo. Agora, por que que depois se para um tempo na posição e as mãos como que vibram, né, dessa forma? Não é um tremor, assim, provocado, né, É um tremor espontâneo que surge a partir da ligação das duas eletricidades em yin e yang no corpo. Essa última forma que o mestre demonstrou é o taiti sentado, né, Que ele diz que deveria ser feito, assim, um número maior de vezes. Então, num primeiro momento, remando o barco, 36 vezes, depois giram os pés, Depois, uma outra vez, as mãos tocando a ponta dos pés, Mais 36 vezes, E depois as mãos batendo no centro da sola dos pés, Mais 36. Então, num ritmo bom, 108, né, Vezes, esses movimentos que o mestre demonstrou sentado, Não leva mais que seis minutos. Mas esses seis minutos, eles exercitam o corpo como um todo. Todos os tendões do corpo são exercitados, Mesmo aqueles tendões pequenininhos cerebrais. Para a preservação, né, das pessoas, assim, a partir dos 40 anos, Também o taiti é fundamental. Porque aos 40 anos, o homem é meio homem, meio fantasma. Tem só metade da sua energia vital. Por isso que é naquele momento em que ele poderia mais usufruir, né, Assim, de todo o seu trabalho, de todos os seus estudos, É o momento em que ele começa a adoecer. Então, o taiti é uma prática que pode fazer com que ele realmente usufrua, né, Assim, dessa fase da sua vida. E as pessoas, assim, de idade mais avançada, né, mais debilitadas, Especialmente precisam praticar o taiti, Porque já estão com a energia vital muito fraca. Então, a única perspectiva de vida que elas teriam ainda é recuperando essa energia gasta. Então, o taiti é uma prática que pode promover, não só a preservação, Como a recuperação da energia vital. Então, não que ele queira se gabar, Mas o pessoal conseguiu perceber a flexibilidade do mestre, né, Na medida em que dobrou a cintura e muito facilmente encostou a cabeça nos joelhos. Isso porque a sua coluna não está envelhecida. Os dentes são as extremidades dos ossos. Então, porque os ossos estão flexíveis, todos os dentes estão lá. Nenhum caiu ainda. Muito obrigado. 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 Obrigado.